Ainda sinto os pés no terreiro Que meus avós bailavam o pezinho A bela aurora que a sabateia É que nas veias corre-me basalto negro E na lembrança fulcões e terremoto Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Se no falar trago a dolência das ondas O olhar é a doçura das lagôpolas É que trago a ternura das hortências No coração ardência das caldeiras Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Trago roxo a saudade desta amargura Só o vento ecoa mundos na lonjura Mas trago o mar imenco no meu peito E tanto verde a indicar mais prança Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra É que nas veias corre o meu basalto negro No coração ardência das caldeiras O mar imenso me enche a alma Tenho verde, tanto verde a indicar mais prança Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Música 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 Que neste auditório canto Em nome de Deus começo De Deus começo Padre, Filho, Espírito Santo A ausência tem uma filha Ai, tem uma filha Que se chama saudade Eu sustento, mãe e filha Ai, mãe e filha Vem contra a minha vontade Boa noite Meus senhores, minhas senhoras Lindas flores que aqui estás neste salão E aqui estás neste salão Eu para todos vou cantar E a todos quero saudar No fundo do coração No fundo do coração Eu vestia um vestido novo Vestido novo Para vir aqui cantar A xaramba está no baile Ai, está no baile E o meu bem É o meu par Boa noite Meus senhores, minhas senhoras Lindas flores que aqui estás neste salão E aqui estás neste salão Eu para todos vou cantar E a todos quero saudar Do fundo do coração Do fundo do coração Do fundo do coração Do fundo do coração Quero ver o que a terra me dá Ao romper desta manhã O poejo O milho, o araçá A videira e a maçã Oh, mãe d'água Oh, mãe de chuvas, meu Já não quero ter o água assim Quero ver a luz do mês de abril Que a folia e a folia E vou colher em ames e limões E vou cantar 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 Lá de mar 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 Os teus olhos Negros, negros, são gentios, são gentios da Guiné. Ai, dá-lhe-lhe, por serem meios, por serem meios, gentios, por não ter fé. Os teus olhos são brilhantes, são brilhantes aos museus que o seu tempo. Ai, eu amei, dois olhos negros, dois olhos negros, sem fazer mal a brincar. Ai, eu amei, dois olhos negros. Dois olhos negros, sem fazer mal a brincar. Os meus olhos, de chorar, ai, de chorar. Fizerão covar no chão. Choram por ti. Choram por ti. Choram por ti. Os teus por quem chorarão. Fizerão covar no chão. Choram por ti. Choram por ti. Choram por ti. Os teus por quem chorarão. Choram por ti. 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 Que até o Senhor Padre Jura, que é um homem de sabedura, nunca dá-lá ver a visto. E eu fui a Vila Franca, escanchado numa tranca, a morte de uma galinha. O que ela tinha no pão, sete pães e um macaco, e um soldado da marinha. Põe aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho porquê-lhe a larga. E fui à praia de rocha, sapato meio de loja, ver se o mar estava manso. Encontrei-lhe a uma garofa, toda envelhada a roupa, a dormir o seu descanso. E fui de Lisboa à Sintra, a causa da Tia Jacinta, para me fazer uns calções. Põe aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita, para ti, cara bonita, não tenho porquê-lhe a larga. Toda moça que é bonita, se ela chora ou se ela grita, nunca haverá-lhe a nascer. É como a maçã madura, da quinta do Padre Cura, todos lhe querem comer. E fui casar às capelas, usei froco das canelas, com uma mulher sem nariz. Põe aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita, para ti, cara bonita, não tenho porquê-lhe a larga. Põe aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita, para ti, cara bonita, não tenho porquê-lhe a larga. Eu tenho uma carta escrita, para ti, cara bonita, não tenho porquê-lhe a larga. Eu tenho uma carta escrita, para ti, cara bonita, não tenho porquê-lhe a larga. Eu tenho uma carta escrita, para ti, cara bonita. Mas no terreiro da vida, o jantar serve de ceia, e mesmo a dor mais sentida, dá lugar à sabateia. Oh meu bem, oh chamadita Meu alento e vai e vem Vou embarcar nesta dança Sapateia Oh meu bem Se a sapateia não der Para acalmar minha alma inquieta Estou para o que der e vier Nas voltas da chamarrita Chamarrita, sapateia Eu quero é contradizer O aperto desta bruma Que às vezes me quero vencer Oh meu bem, oh chamadita Meu alento e vai e vem Vou embarcar nesta dança Sapateia Sapateia Oh meu bem Oh meu bem Oh meu bem, oh chamadita Meu alento e vai e vem Vou embarcar nesta dança Sapateia Oh meu bem Meu alento e vai e vem O que é isso? Como é que a vida a gente vai Morte que mataste, linda Mata-me a mim que sou teu Morte que mataste, linda Mata-me a mim que sou teu Mata-me com os mesmos ferros Com que a linda morreu Morte que mataste, linda Mata-me a mim que sou teu Morte que mataste, linda Mata-me a mim que sou teu Morte que mataste, linda O que mais sofre sou eu Mata-me com os mesmos ferros Com que a linda morreu Morte que mataste, linda Mata-me a mim que sou teu Morte que mataste, linda Mata-me a mim que sou teu Morte que mataste, linda Mata-me a mim que sou teu Morte que mataste, linda Mata-me a mim que sou teu Morte que mataste, linda Mata-me a mim que sou teu Morte que mataste, linda 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 Amém. 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 Amém.